E quando essa vovó chega do trabalho e acha um bebezão gostoso assim E essa vovó fica assim, ó Ó, mas esse neném Deita, nenémzinho, deita aí, deita Deita pro pessoal ver que você gosta da massagem Deita, vovó, deita Ó, gente E gosta, gente, de tomar massagem, que nem cama de vovó E gosto Eu gosto quando minha vovó chega, tô de sinelinho Monetinho, meu sinelinho, ó Monetinho Tu quer? Tu quer dar tchau pro pessoal? E só dou assim Só dou assim Ó, gente, só dou tchau assim, ó Toma de vovó Bola, vovó, desligar Desligar Bola desligar aqui Desliga aqui, vovó Oi 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 Ei Vamos desligar, pessoal Olha o nenémzinho de vovó Que lindo tomar o celular de vovó Olha o nenémzinho Olha o nenémzinho Que lindo tomar o celular de vovó Então como eu tô nessa cama que faz barulho Sim, sim E tô nessa cama que faz barulho Deita, vovó Deita 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 pra nós ver Deita Deita, minha gostosa Deita Deita, vovó, nessa massagem Deita, minha vovó Olha, gente, o perigo Olha o perigo, gente Que fica querendo descer Fiz malia Fiz malia, Deus Ó Ó como que é descer da altura Muito alto Muito alto Se vovó não tá pra ajudar Cai Cai E agora como vai? Dandar Porque eu já sei dandar Bola, vovó, dandar Bola Bola, vovó Dandar Ó, pessoal Ó, pessoal Pessoal Olha o dandando Olha o dandando, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Até logo Até logo, pessoal Deita, vovó Deita, vovó Deita Deita, pessoal Beijinho Olha que eu deixei de novo Ó Olha como eu boto as bundinhas Ó Pra descer Ó Ó a tula Pra eu descer Quem der pai Aí eu chai Catando cavaco Catando cavaco Mas vovó Ei, ó o pequitinho, vovó Ó o pequitinho Ei Ó o pequitinho Ei Tu quer conversar com o pequitinho? Não, não O pequitinho é muito guitário É muito guitário Ele tem beleza É beleza, vó Ele é beleza 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 É Você quer ver Não bota a mão, não, vovó Não bota a mão Não bota a mão Na gente Biska, vovó É bavo, vovó Isso é bavo Isso é bavo Que são xiri Isso é bravo Olha que ele Morda até a câmera Ó Ó Ó Ó Ó Olha Olha Isso é bavo Isso é bavo, pessoal Boa tarde, pessoal Boa tarde, pessoal Tudo bem com vocês? Isso é bavo É bico É bico Não é, Raely Ele é bico É bico, vó É bico, vó Pode botar Cadê o piquitinho? Vovó já chegou Vovó já chegou Vovó já chegou Vai zoar Ó que cava zoar dentro Ó que cava zoar dentro Eu quero briga Briga com a avó Briga Briga com o piquitinho Briga Vovó chegou Vovó chegou Acho que vovó chegou E o Antônio está no mundo Ui, 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 ui Vovó chegou Tá no fechado, minha vovó Minha vovó tá no fechado Abriu o lado errado Vovó abriu o lado errado Lá vem o véi de capa Né, vó? E o tetelão não tá, não Lá vem o véi Olha o que, senhora Lama rojão Olha como o véi tá bonito Pegando da roça Tá uma lama Uma lama Só roda se for Bota de pneu birrado Se não for birrado Não vai nem vem Tá escutando, né, gente? Só entra no vale do sossego De pneu birrado Se não for de birrado Não sobe, não desce Cadê mamãe? Cadê? Fala aí, mamãe Fala, vó, mamãe Vamos ver mamãe? Mamãe Vamos ver mamãe? Fala mamãe Bora ver mamãe Bora, mamãe Fala mamãe Pisca os olhos então Pisca 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 Chama mamãe Dê mamãe Cadê mamãe? Mamãe Chama mamãe Dê mamãe 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 Olha mamãe Olha mamãe Pessoal Mamãe Cadê mamãe? Olha teu pai ali Bora ver o gatinho Bora ver o gatinho Pequitinho Mimimim Acho tão bonita ela falar mamãe Ela não quer falar Mamãe Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Né, vó? Ih, mamãe O braço dói ficar com raelinha, né, raelinha? O braço dói, vovajinha Tchau, pessoal Dá tchau pro pessoal, dá Tchau, todo mundo Tchau 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 Não falei mamãe Mamãe Tchau mamãe Dá tchau pra mamãe Dei mamãe, tchau Mamãe Mamãe Cadê vovô? Cadê vovô? Cadê vovô? Olha ele Mimimim Fala aí mamãe 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 Achou vovô Achou vovô A vovô A vovô lá já tirou as capas A vovô já tirou as capas Mamãe Cadê vovô? Dá tchau pro pessoal Tchau, pessoal Tchau Tchau que eu vou almoçar, pessoal Tchau, pessoal É que é a minha vovô, pessoal É que é a minha vovô, pessoal Eita a Nicole de papai Oi, Rael Raeli Olá Tchau Tchau Dá tchau, Rael Eu quero a minha vovô, pessoal Eu quero a minha vovô Agora tu falou mamãe Agora tu falou mamãe, né avó Mamãe